Boa noite a todos. Agradeço ao Marco Arribente e do Comandante Desarco. Gostaria de cumprimentar todos os policiais e militares aqui e também os seus familiares, os policiais que estão publicados, os empresários que estão aqui representando a sociedade, parceiros da polícia, sintam-se cumprimentados através do representante do bat-fit. Estou aqui representando o prefeito, que teve um compromisso e pede desculpas por ver se par, mas pediu para que eu dirigisse a palavra a todos os homenageados da noite. Eu que fui policial civil, que já pertencia à polícia civil dos Estados Liberais, não sei o quanto é gratificante, empolgante, um incentivo para que a gente continue na luta do dia a dia. Nós temos aqui hoje vários reconhecimentos. É uma coisa que a polícia militar faz, uma maestria. Isso serve de incentivo para que o policial que dá o melhor de si para a sociedade, diariamente, e sai colocando a sua vida em risco, em prol da sociedade. E esse ato de reconhecimento da sua eficiência policial, do seu trato com a sociedade acima de tudo, e a sua produtividade também como policial, é muito gratificante. Isso realmente faz o policial, como eu e o Daniel Servi, se sentir cada vez mais incentivado. Então, parabéns, Riquete, parabéns, comandante, por reconhecer os seus policiais, a qualidade de cada um, e o melhor que deram para a instituição, certamente. Só gostaria de encerrar dizendo que a polícia é a primeira lança que a sociedade tem no combate ao crime e à criminalidade. Nós estamos muito bem representados aqui na nossa cidade, com a polícia militar e a polícia civil também, que tem a sua participação no combate à criminalidade. Tanto é que os nossos índices aqui da cidade são mais do que satisfatórios, certo? Isso é em virtude do quê? Do conjunto e do empenho de cada um dos senhores aqui homenageados. Uma coisa que me deixa muito emocionado é ver no rosto de cada familiar de vocês a alegria de ver você estar recebendo esse reconhecimento. Isso é muito importante. Muito obrigado. Aplausos